E não é gente que tem um coral rolando agora na escadaria do Teatro Municipal no centro de São Paulo e é pra lá que a gente vai ao vivo com a Jaqueline Brasil. Jaqueline, boa tarde. Boa tarde, Trale, boa tarde a todos. Esse é um coral de uma ONG que oferece cursos profissionalizantes para comunidades carentes. São 110 jovens entre 14 e 18 anos. Muitos deles acabaram o curso, mas continuam no coral, porque eles adoram cantar. E vamos ouvir um pouquinho eles cantando no comando do maestro Jaqueline. Olha só que bonito. Boa Jaqueline, terminou aqui o nosso SPTV, vem aí o Globo Esporte com o Thiago Leifert que voltou. E amanhã a gente está de volta também, meio-dia da quinta-feira. Não perca uma boa tarde pra você, fique em paz e até amanhã. E amanhã a gente está de volta também, meio-dia da quinta-feira.